Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova, já se inscreve, ativa as notificações do sininho e deixa o seu like. Eu tô aqui no Valtier Premium e mais um dia eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos e fiquem comigo até o final. Lembrando que se você for visitar alguma das lojas que eu mostrar, é só falar no vídeo que viu através de mim, Tami Filori, tá bom? Vamos lá? Gente, então eu vim aqui no rei das blusinhas. Olha só, o número é esse daqui que no último vídeo eu não tinha mostrado direitinho pra vocês. Eu vou mostrar alguns modelinhos que chegaram aqui, ó. Na verdade, esse aqui eu acho que já tinha na semana passada, eu que não mostrei. Tá escrito porque não sou obrigada. R$15,00, né? Lembrando o preço. E vou mostrar pra vocês que eu também estou usando a minha, olha só. Tô usando. E, ó, chegou essa daqui que é novidade, a camiseta da NASA. Olha que bonita. Ela tá bem linda, né, gente? A minha eu usei já essa semana umas quatro vezes, juro. Eu tô amando, amando, amando. Aí tem os modelinhos igual a minha, que eu mostrei pra vocês, olha só. Eu gosto de mostrar as expostas pra vocês verem mais ou menos como fica no corpo, ó. Nunca nem vi que dia foi isso. E, ó, tem o moletom também, que é novidade deles, ó. Bem comprido. Olha que bonito. E ele tem o detalhe aqui, Destroyed. Esse daqui custa R$30,00. Ó, ele não tem touca, tá? Igual que eu tinha mostrado da última vez. Bem gostosinho ele, gente. Super bonito. E aí tem os modelinhos das camisetas que eu já tinha mostrado pra vocês. Aí os modelos, os tamanhos são P, M e G. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem rapidinho, que eu já mostrei na semana passada, né? Vocês têm pedido pra ver mais. Gente, aqui na loja vocês podem levar a quantidade de peças que vocês quiserem, tá? E a loja não aceita cartão. É só dinheiro. Então vocês têm que vir com o dinheirinho, beleza, gente? Olha só, gente. Tem a jaquetinha. Metalizada, prateada, olha só. Essa aqui sai por R$35,00. E, ó, tem a dourada também. Olha que linda a dourada. E aí, eu acho bacana que as meninas aqui da loja, elas montam o look assim, com a t-shirt, a saia e a amarração aqui. Então fica esse look bem street, sabe? Eu acho que fica muito, muito legal. Gente, eu acabei de conhecer aqui no Valtier Premium, uma loja super bacana. Eu tenho visto que é muito tendência o poncho. Eu particularmente acabo não usando, mas eu acho que eu vou aderir a essa moda porque é muito bonita. Olha só. Essa loja aqui, durante a semana, só vende atacado, tá? De segunda a sexta-feira atacado. E eles liberam o varejo no... no sábado somente, tá? Vou mostrar algumas peças aqui pra vocês. Mas pode ser, gente, que não tenha, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo no sábado. E eu vou colocar assim que possível pra vocês. Se não tiver a peça, não fiquem bravos comigo, porque a vendedora falou que vende muito rápido aqui, tá? Então olha só. Esses ponchos aqui, ó, ele tem pelinho na parte de baixo e na parte de cima, ó. Tem várias cores. Tem vermelho, tem o branco, tem preto, tem o bordô também. E eles saem por R$80 no atacado, tá? Olha só. Aí tem, assim, como se fosse um colete. Que ele tem pelinho, tá vendo? E aí na parte de baixo ele tem franja, olha só. Aí nele tem preto. E tem esse tom de bege. Um marrom mais clarinho. Ah, gente, lembrando que aí geralmente no varejo aumenta R$5, R$10, R$15, ó. Aí tem esse modelo aqui, que é um poncho xadrez. Ele tá bem bonito, olha só. Que lindo. E esse daqui sai por R$40, olha só. Ele é bem bonito esse aqui. E aí tem outros modelos mais básicos, com outros tipos de tecido. Olha só, que bonito esse aqui, o trabalho dele. Aí esse aqui sai R$35, esses outros modelos, ó, tem de pelinho. Vou mostrar mais por cima, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas, ó, é bem gostosinho o tecido dele. Olha só. Tem esse outro tecido também, olha só. Aí ele tem as franjas aqui. Olha só, várias cores. Bem barato, né, gente? Tem um outro modelo aqui também, ó, que ele tem franja. E eu acho que esse aqui tem touca. Olha só. Esse tem touca. Tá um pouquinho apertadinho aqui, gente, mas, ó, são os modelos dos ponchos que vocês têm pedido pra eu mostrar pra vocês, olha só. E aí é bem legal, gente, porque agora tá bem frio, então tá usando bastante, né, esse modelo de roupa, que é o poncho. Eles estão bem bonitos, eu acho que dá pra montar looks lindos, gente, com calça bem coladinha, com bota. Olha só, aqui em cima tem esse outro modelo que eu achei bem bonito. Olha que bonitinho esse daqui. Ele tem pompom. Ele é mais fininho, ele não tem a manga comprida, ó, tá vendo? Mas é bem bonito. Esse aqui custa R$55,00 no atacado. Aí tem essas duas cores, preto e bordô. Eu gostei bastante, gente, do tecido dele, ele tá bem bonito. E a loja tem muitas outras coisas, mas eu não vou mostrar tudo, eu vou mostrar só os ponchos, que foi o que vocês me pediram pra ver, tá bom? Ó, eu vi esse colete, eu achei ele super bonito. Mas acontece assim, gente, só tem duas peças dele, então pode ser que quando vocês venham na loja não tenha, mas eu quis mostrar, porque ele é bem bonito. Se vocês quiserem compor com algumas outras peças, vocês podem procurar aqui no Valtier. Esse aqui custa R$80,00, também é uma base pra vocês saberem o preço, pra vocês saberem quando forem procurar, se encontrar mais caro, enfim, ou mais barato. Mas, ó, ele é bem bonito, dá pra usar e abusar agora no inverno. Olha, gente, aqui tem várias jaquetas de couro, não é couro de verdade, né, couro fake, mas, ó, tem vários modelos, tem essa que tem os pelinhos, tem essa aqui mais básica, olha só. Bem estilosas, né? Olha que linda essa daqui, chega de pérolas. Aí ela é uma jaqueta curtinha, né, ó. Elas estão R$110,00, tem marrom, ó, com um trabalho bem bonito. Tem essa outra aqui, que ela é de couro, mas ela tem os punhos, assim, com outro tecido. Ó, aí tem várias cores dela, tem bege, tem marrom. Aí tem esse outro modelo, olha que linda, gente, essa daqui, com os esbordados. Ela tem bolso, vocês sabem que eu amo peças que tem bolso, né, olha só. Então, gente, só R$110,00. Lembrando que durante a semana a loja só vende atacado, tá? Não esqueçam que durante a semana é só atacado. O varejo nessa loja é somente aos sábados, tá bom? Loja 225, aqui no térreo do Valtier Premium. Uma loja que tem bastante casaco bonito. Eu não vou mostrar o cartão porque o dono da loja não autorizou, tá, gente? Porque tem o número do WhatsApp, então acho que ele prefere que venha aqui. Ó, então aqui tem vários casacos, vende tanto no atacado quanto no varejo. R$80,00 no atacado e R$100,00 no varejo, olha só. Aí tem esse modelo. Gente, olha que maravilhoso esse casaco. Ele sai R$80,00 no atacado e R$100,00 no varejo. Ele tem bolso, olha só, ele tem dois botões, ele é bem forradinho dentro. Lindo, 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 gente, muito maravilhoso. Eu apaixonei. Olha aqui, a minha mãe tá aqui, ela não quer aparecer. Aí tem outros modelos de casaco aqui, ó. Eles são, todos os que eu mostrar pra vocês, R$80,00 no atacado e R$100,00 no varejo. Esse aqui é um trench coat marinho. Olha que lindo. Aí, ó, tem várias cores dele aqui que tá escondidinho, olha só. Aí tem esse modelo aqui, que ele é mais acinturado, ó. Ele tem os bolsos, olha. Ele tem amarração e, gente, ele é muito, muito bonito. Olha só. Aí, se vocês vierem aqui na loja, eles vão falar que veio através do meu vídeo. Ó, aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem na Arara, que eu já comprei aqui na loja. Espera aí que eu já vou mostrar. Olha, tem esses modelos aqui de casaqueto, com um tecido bem bonito. Eles estão R$55,00 no atacado, tá? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês que tem uma Arara com peças em... Eu não sei nem se a promoção, gente, mas são peças bem lindas, ó. Estão R$20,00. Inclusive, eu comprei uma que eu já usei e algumas pessoas me perguntaram na rua. Olha que fofa. Tem uns soldadinhos aqui, ó. É uma blusa bem bonita, tem PMG. Olha só. É só passar que fica certinho. Ah, gente, e o vendedor falou pra mim que as peças essas aqui que estão na Arara, elas são promoção, ó. Então, R$20,00. Tem com essa estampa. Tem uma estampa aqui que eu tinha visto. Deixa eu ver se eu acho. Essa bege aqui, ó. Tem com essa estampa. Gente, é só passar que ela fica maravilhosa pra usar por baixo de casaco agora no inverno. Ó. Então, essa aqui é a loja. O vendedor muito, muito bonzinho. Então, tem várias peças aqui, ó. É tudo nesse tecido, sabe, gente, ó. Aí tem essa outra aqui que tem a estampa de Paris, ó. Ela é listrada. Muito linda. Também R$20,00. Tá super, super em conta. Olha só. Então, venham aqui na loja que tem muita coisa legal, viu? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários pra mim o que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!